Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como sempre, vlog de crochê. Deixa eu abrir aqui a janela pra vocês, ficar mais claro. Como é que vocês estão? Desculpa o sumiço, tá? Olha, gente, que dia mara hoje. Meu Deus, hoje tá fresquinho, tá ventando, tá um vento gostoso, sabe? Um vento de frio. Tá maravilhoso hoje. Gente, deixa eu falar. Eu estava sumida por conta dessas encomendas. Vocês lembram? Já fiz um vídeo. Deixa eu só encostar a janela aqui. Eu já fiz um vídeo falando pra vocês, né? Das toalhinhas. Eu precisava fazer 10 toalhinhas. E antes que vocês comentem cadê o passo a passo, o passo a passo vai estar na descrição do vídeo, tá? Tanto da flor, quanto da toalhinha em si. Certo? Meninas, eu acho que eu vou colocar aqui no chão. Não repara minha bagunça. Ó, um giro bem rápido. Não repara minha bagunça. Esse aqui, pra quem tá chegando agora no meu cantinho, tem um projetinho ali. Calma, calma. Dando spoiler já pra vocês. Mas vamos no que interessa. Toalhinhas, meninas. Vou pegar a trena e vou medir pra vocês. Ela ficou medindo 27 centímetros. Eu já medi aqui, tá? 27 centímetros cada um. De assim, ó. Porque ela é quadrada, né? 27 centímetros. São dez, tá? Aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Dez toalhinhas. A linha que eu usei, já vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó, a número quatro. Sobrou esse aqui. Era de, se eu não me engano, acho que é 700 metros, a número quatro. Como eu tô acostumada a trabalhar com a linha número seis, né? Nossa, foi uma dificuldade pra mim fazer o número quatro. Demora muito, não tenho mais a habilidade que eu tinha o número seis, né? É, então, eu usei pra fazer, ó, tudo tanto que sobrou, mas até bastante. Eu usei também essas duas aqui. Essa corzinha aqui, goiaba, é essa daqui, ó. Nossa, o passarinho incomodando. É, foi o número aqui, 33, 34. Charme. Eu já fiz um vídeo, mas é pra quem tá chegando agora, às vezes, não viu, né? Então, eu tô mostrando rapidinho pra vocês. E essa outra corzinha aqui na escada, é essa daqui, ó. 94, 27, também, Charme, da Círculo. Tá bom? É, agulhas. Vou pegar minhas agulhas aqui, pra mostrar pra vocês qual que eu trabalhei, tá bom? A menina pergunta sempre, que agulha que você usa? É sempre essa do cabinho de madeira, meninas, ó. Cabinho de bumbu, assim. Eu usei essa agulha aqui, a 2,25, ó. Pra usar nessa linha mais fina, tá? Aí, pra fazer com a linha mais grossa, eu usei essa daqui, ó. A 2,5. Pra linha mais grossa, certo? Deixa eu colocar lá. Então, é isso, tá? Desculpa o sumiço, é porque eu tava na correria de fazer essas toalhinhas aqui, que já tava atrasada. Eu ainda falei pra vocês que é pra entregar esse mês agora de novembro, então, ela ficou pronta, né? E aí, eu... Desculpa o sumiço por causa disso, tá bom? E a bolsinha, meninas, ainda tá ali, ainda não terminei. Mas, quando estiver pronta, eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Então, cada toalhinha dessa, eu cobri no valor de R$10,00. Cada uma, tá? Ela vem pequenininha, ó. E não dá trabalho nenhum. Tá bom? Agora, eu não me lembro quanto é que eu paguei nesse dali. Não sei se foi R$16,00, alguma coisa assim, tá? Mas, é isso. O vídeo de hoje é esse aqui. É rapidinho, só pra mostrar pra vocês que a minha produção de toalhinha já ficou pronta, tá? Não esqueça de comentar, meninas. Não esqueça de comentar, deixar o like de vocês, compartilha o vídeo com um colega sua. Ah, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do canal do Enzo, tá bom? Então, vocês que me acompanham, vocês que têm filho, que têm sobrinho, neto, alguma coisa, indiquem o canal do Enzo pra eles, porque o canal do Enzo é um canal de jogos, tá? De joguinhos, mas é joguinhos divertidos, não é que é jogo pesado, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.